Fala loucos, louquinhos, mais uma vez na área, dessa vez vai trazer simplesmente o cara, né? O cara do momento, Poco F4 GT, vamos fazer um unboxing aqui caprichado pra vocês. É um dos mais esperados do ano, com certeza, e a gente vai fazer também um review e todos os vídeos de análise do aparelho com todo o capricho. Antes da gente começar, é lógico, se você não esquece, se inscreve no canal, senta logo o dedo nesse like, meu irmão, depois você vai lá na descrição desse vídeo e ver todos os links da nossa comunidade, cupons que vive do WhatsApp e do Telegram. São todos os cupons, todos os canais de cupons, um único canal, meu irmão. Silencia que o bagulho é doido, só precisa estar aqui pra ter tudo. Nossa comunidade, meu irmão, lá no Telegram, com fórum, com prevenda nacional, com anúncio grátis, nosso grupo de sorteios pra quem tá nos canais de cupons da comunidade. E é lógico, louquinho, eu não sei comprar na China, eu fico com medo, meu irmão. Só clicar em Seja Membro e participar do nosso clube de membros aqui no YouTube com todos os tutoriais que a gente prepara com todo o capricho pra você evitar ao máximo qualquer tipo de problema, tá? Então tem que estar aqui dentro. E o clube de vantagens que é o plano top, ou esse, ou o X3, X3 não, X30, Motorola X30, ou esse ou o X30 que tá gravando, vai pro clube de vantagens a preço de custo. É só aqui que tem isso, não vai pra rifa, não vai pra site do Mercado Livre, não... É só aqui que é a preço de custo, fora o mestre Gil lá no clube de vantagens. Mestre Gil agora só no clube de vantagens, meu irmão, só no clube de vantagens. Só pega a vinheta e vamos pro boxe. Bom, vamos lá, loucos. Plásticos indiferentes, né? Mas é normal, dependendo da região que o aparelho vem, eles colocam às vezes uns plásticos diferentes. A gente já teve em outras situações aqui na nossa comunidade. Eu já fiz um vídeo a respeito da receita de bolo pro nosso clube de membros aqui. Tudo é tratado dessa parte de taxação e tudo mais, é tudo tratado no nosso clube de membros. Eu fiz um vídeo específico relatando até um problema grave aqui, tá? Então, se você não é inscrito, se você quer importar, tem que estar aqui. Já se inscreve logo aí, clica em seja membro e vem pra comunidade. Valeu? Vamos abrir, tô doido pra conhecer. Antes de eu conhecer o X30 que eu tô gravando, antes de eu conhecer o X30, eu jurava de pé junto que esse daqui seria o meu próximo aparelho. Já que eu já tinha a ideia de passar o Samsung adiante. Então, eu tinha essa, na minha cabeça, eu falei o F4 GT vai ser meu próximo aparelho. Só que aí chegou o X30 e o X30 saiu melhor do que a encomenda. Eu gostei muito, tô curtindo muito o aparelho, ainda nem gravei o review dele. Tô curtindo bastante e o X30 me agradou demais. Então, realmente, tá uma dúvida grande se eu vou ficar com um pouco F4 GT ou se eu vou continuar com o X30 na realidade, né? Saco, aquele saquinho de ar que eu gosto bastante. Depois que eles passaram a enviar com isso daqui, difícil você pegar uma caixa amassada. Só se o cara subir em cima, irmão. Só se o cara subir e trepar em cima dele, né? Fora isso, não tem como. Tá lacradão, já deu pra ver aqui. Uma coisa que a galera, às vezes, não se liga. Caixa grande e pesada, gente. Boa. Vou falar uma coisa pra vocês. Pegando essa caixa aqui, mediante essa caixa daqui, quem não foi taxado ou quem não sofreu uma taxação mais alta, deu muita sorte. Deu muita sorte. Vamos colocar aqui, porque eu, sinceramente, pra um smartphone é uma caixa muito pesada. Olha aí, 800 gramas. 800 gramas. Realmente, a Xiaomi tem que entender que não dá. Tem que aliviar isso aí, gente. Deve ser por causa do carregador de 120 watts. Provavelmente, deve ser pesado e grande. Mas, definitivamente, meu irmão, é pesado. Eu já tinha notado com a embalagem, tá mais pesado ainda. E com ele aqui, é diferente. É pesado, hein, gente. Alerta aí, porque é pesado. Poco F4 GT. F4 GT, 5G, né? Mesma coisa. Aqui desse lado, a mesma coisa. Embaixo, nada. E aqui, é... 12 com 256. Com a taxa, ficou... Saiu a 3,200 e pouco. Se eu não ficar com ele, vai pro clube de vantagens. Então, é a versão de 12 e 256. Valeu? Versão black. Né? Não fiz a mesma escolha aí do meu amigo, o Adeilton. Adeilton queria rosa. Aí, acabou se conformando com a amarela. Adeilton tá meio esquisito, coitado. Sei não. Tá meio estranho, Adeilton. Mas agora, né? Aquele de... Essas coisas aí de... De... Carabinário. Eita, Adeilton tá na moda. Vamos lá. Rapaz, mas a caixa é bonita. Vou falar pra vocês que é uma das caixas mais... Da linha Poco é a caixa mais bonita que eu já peguei aqui. Visualmente. Esse... Sabe? Esse... Esse efeito de textura aqui, né? Tipo Kevlar. Ficou muito legal, rapaz. Ficou muito legal mesmo. Vamos abrir e finalmente conhecer o menino. Ele vai ter que me surpreender muito. Na votação, eu fiz uma votação pra qual que o clube de vantagem... Qual aparelho o clube de vantagem desejaria que fosse pra lá, pra repasse. Ficou empatado. E eu vou explicar por quê. Tá empatado, pelo menos tá, até a última vez que eu olhei. Porque tava de 6x5. 6x5 pro Motorola X30. Que é um aparelho que saiu a 2,775. Se eu não me engano. De 8x256. Mais barato. Né? Mas só que um desses votos é meu. Porque eu tinha que ver... Eu só conseguia ver a... Como tava a votação. Se eu clicasse em cima. Cliquei e a primeira opção era do X30. Então, na realidade, até o momento lá, a votação estava empatada. Então, tá empatado. Então, caiu no meu colo novamente. Então, vamos decidir, né? Vamos decidir. Os manuais. Aquilo que ninguém lê. Aqui, um adaptadorzinho, provavelmente, pro... Pro fone, né? Já fazia algum tempo que eu não pegava um smartphone com adaptadorzinho pro fone. Tá? Já fazia algum... Algum tempo. Eles pararam de enviar isso e deram um migué, né? Nesse daqui, tá aqui. Aquela casezinha aqui. Amarela com duas semanas. Quando a gente termina o review, a case já tá toda amarelada. E é só. Olha o bichão aqui. Quero ter aquele primeiro impacto. Eu vou pesar ele aqui agora. Eu não vi o peso dele. Eu não me ligo muito nas especificações. Eu gosto de sentir o aparelho. Né? Mas deixa ele aqui do lado. Olha o tamanho desse negão, meu irmão. Desse brancão, né? No caso aqui. Desse brancão, meu irmão. É por... Cara, eu nunca vi um bicho tão pesado na minha vida. Meu irmão, é arma branca. A chapada dessa na testa, tu não precisa nem tacar o aparelho. A impressão que dá é que ele é mais pesado do que o aparelho. Um cabo diferente, ó. Tipo C, logicamente, mas diferente. Com pegada lateral, né? Legal. Diferente. Diferente. Naturalmente, pra jogos, né? Questão de jogos. Vamos colocar aqui. Deixa eu trazer aqui primeiro. Antes de mais nada, eu vou trazer a balança pra cá. Porque eu tô muito curioso. Vamos aqui. Ligar a balança. 216 gramas. Contra 196 do... X30. Já é... Só aí o X30 já levou uma baita... Vocês estão vendo aqui? Vamos fazer logo aqui pra gente... Vai ficar um pouquinho extenso o unboxing, mas vai valer a pena. Vocês sabem por que esse peso aqui? Porque pra você fazer um carregamento desse nível aqui de 120 watts... Pensa numa lâmpada de 120 watts... O aparelho tem que ter uma proteção violenta da bateria. Então você vê, tem 4700 mAh de bateria... E aí, pra você carregar... Simplesmente, você tem que... 195 gramas. É quase o peso do X30, gente. Pra você carregar esse bicho... Você... Nessa velocidade, você tem que fazer todo um trabalho de proteção aqui nesse aparelho... Pra ele poder carregar. Sinceramente... Mesmo que eu fique com ele... Só vai ver esse carregador uma vez pra testar. Só vai ver uma vez. De resto... Enquanto tiver na minha mão, vai ser 18 watts... No máximo, 18 watts... E o cabo de carregamento... 5 volts, 2 ampere. É aquele que, inclusive, a gente tá sorteando aí no nosso grupo de sorteio. Louquinho, como é que eu faço pra participar do grupo de sorteio? Muito simples, meu irmão. Basta estar no canal de cupons. Tá fixado aí no comentário os canais de cupons. Basta estar num dos canais de cupons da comunidade... E entrar pro grupo de sorteio e toda semana colocar barra participar. E tá escrito aqui. Canal de cupons e inscrito aqui no canal do YouTube. Acabou. Fechou. Já pode participar do sorteio. É só colocar barra participar. Toda semana tem sorteio. Mas, meu irmão, olha isso daqui. Olha isso daqui. 195 gramas. Não dá, né, gente? Não dá, né? Não dá. Bota... Não há necessidade. Botava 5 mil miliampéres... Baixava o peso desse aparelho. É um aparelho pra jogar. Com 216 gramas. É um aparelho pra tu ficar com ele na mão. Sabe? É complicado, gente. É complicado. Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. 4 nanômetros. É o 8G1, né? Que a gente já sabe. Tecnologia de resfriamento líquido. 120 rest de tela AMOLED. Aquela tela do K40 Game OLED é muito boa. Essa daqui, pra mim, encantar. Vai ter que ser realmente muito boa também. Porque a tela OLED do K40 Game é um espetáculo à parte, na minha humilde opinião. 480 red touch. Isso daqui é tudo, gente. Isso daqui faz toda a diferença. Né? Magnete, pop-up, quadro... Né? Ó. Rapaz. Vamos abrir. Esmarge, seus 120 rest de carregamento. 4.700 mAh de bateria. Tirava isso daqui. Botava aquele de 60 e pouco. O que não é pesado o carregador. Botava o de 67 watts. E 5.000 mAh de bateria. Cara. Não inventa. Aí fizeram um pequeno tijolo. 216 gramas. Cara, é peso de aparelho ultra. Né? Daqueles bem grandão. E uma tela de 6.67 polegadas. Não é nem de 6.7. 6.67 polegadas. Não... Sinceramente. É uma bola fora aí. Nesse ponto. Falar pra vocês que é muito parecido com o 440 Game. Mas me parece um pouquinho mais trabalhado. Um pouquinho mais bonito realmente. Traseira mais bonita. Né? Né? Rapaz. Conjunto de câmeras traseiro. Que a gente vai ver. Aí você pode inclusive colocar. Tô gravando com o X30. Coloque aí o que você tá achando da gravação. Aqui pouco. Pararam de colocar. Devem ter ouvido o Louquim. Com certeza. Daquela tosse enorme. Né? Pouco. Detalhezinho com o flash em forma de raio. Aqui na parte de cima. As saídas de alto-falante. Bem acentuada. Infra vermelho. Microfone. Não tem microfone aqui na gravação da câmera. Igual tem o... O... O X30. Eu não sei se vai pegar aqui a... Né? Eu ainda... É o primeiro vídeo que eu faço aqui com o X30. Então eu ainda não adequei. Se ficar um pouquinho escuro. Dá um desconto. Né? Aqui pra você ligar os botões. Né? De acionamento. De... São touch. Né? Não é clique. São touch. Sensor de impressão digital. Aqui os botões que você liga. Pra cá você liga. Pra cá você liga os botões. Pra não... Não ocasionar. Não tá tocando toda hora o botão. Desse outro lado a bandejinha. Dual SIM com certeza. E pra... E sem espaço pra cartão de memória. Deixa eu pegar aqui que eu não vejo. Tá aqui ó. A chavinha. Vamos lá. Vamos abrir aqui. É isso aí. Bem vedadinho. E aí? Botão de volume. Aqui ficou só com o botão power que a gente já vai ligar aqui na hora. Pra gente dar uma olhadinha nessa tela. Ligou. Aqui embaixo. Porta USB-C. E... Microfone. E a outra saída de áudio. Gostei muito desse detalhezinho. Desse... Dessa... Das caixas de som. Tanto aqui quanto aqui em cima. Tá? Minha sensação na mão. Pesado, gente. Pesado. Se você tem problema com o peso. Repare. 6,67 polegadas. As bordas estão finas nas laterais. Mas um pouquinho mais grossas, inclusive, do que o X30. Tô com o X30 aqui gravando. A sensação que eu tenho é que, no geral, as bordas são mais grossas. As cores. Essa entrada daqui, ela é um pouco... Né? Um pouco... Essa parte daqui é um pouquinho apagada. Da entrada da MIUI 13. As letras são um pouquinho apagadas. Mas a sensação é daquela tela tradicional. Não me parece ser uma tela topíssima, topíssima, topíssima. Né? Me parece ser uma tela... Normal. Eu acho que aqui ela tá até um pouco... Se tiver aquele efeito meio... Meio... Rosé, né? Mas não tem. Esse efeito visualmente aqui. Porque eu tô vendo aqui na tela. Mas dependendo da posição que eu tô vendo de... Tá no tripé, né? Não tô vendo de frente. Mas não tem isso aqui. A tela é branquinha, branquinha, branquinha. Né? Mas as bordas são razoáveis. Não tá ruim, não. Você repara que não tá ruim. Mas já tem hoje aparelhos com bordas menores. Pesado, gente. Vamos ver com o case aqui quanto que ele vai. Você imagina você ter que carregar os dois aí numa bolsa. Um público feminino. Ter que levar esse carregador. É um tamborho pesado. Quase 200 gramas. Quer dizer, tu vai por um lado no bolso. 200 gramas no bolso. Meu irmão, tu não vai ter um bolso de calça intacto, filho. Vai rasgar tudo. Vamos lá. A case fica legal. Uma case legal de aparência. Deixou o menino bonito. Vamos ver ele aqui com a case como é que vai ficar. 232 gramas. Como eu falei, é peso de aparelho ultra. É peso de... Quase peso de Samsung ultra aí. Pesadão, tijolão, cara. Com uma tela pequena de 6... Pequena, tipo assim... Duplo dos dias de hoje é 6.7, 6.8. Com uma tela padrão, né? 6.67, uma tela padrão. Com certeza, esperava menos. Menos pesado. Minha sensação foi essa. Eu vou configurar ele todo, né? Vou fazer um primeiras impressões dele aí. Lá pra... Eu tô gravando no sábado. A galera do clube de membros já vai ter aí lá pra segunda ou terça-feira vai ter as primeiras impressões. Eu vou... Na verdade, eu vou gravar agora e já vou colocar lá minhas primeiras impressões mais detalhadas. Mas aqui, a priori, né? A priori, achei ele grande, pesado. Não, não... Sabe? É meio sofrimento pra utilizar hoje em dia um aparelho desse daqui. Valeu? Não esqueça de se inscrever. A gente vai fazer teste de GPS, teste de câmera. Vai fazer um review super caprichado. Vai se mudar pra ele de mala e cuia. Talvez eu tenha que ficar com ele por causa de grana. Tenho que desembarcar o X30, comprar mais aparelho. Mas, realmente, não vai ser... De cara, pela pegada, pelo peso, não vai ser agradável sair do X30, não. E eu vou fazer de um tudo pra não sair. Já mediante a vocês, só de pegar aqui, já é o que eu posso falar pra vocês. Se inscrevam, ativam as notificações. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.